Hum hum, eu tenho aqui uma armadura de Creeper e eu posso realmente se transformar em um grandioso Creeper. Agora vou colocar o meu peitoral e pronto. E olha ali, o meu objetivo vai ser destruir essa vila. Mas espera, eu tenho aqui a nível 2 da armadura de Creeper. Antes de eu destruir a vila, porque agora os Virards atacaram. Esses aqui são os inimigos, a vila rival que atacou o meu reino. E eu não vou deixar isso barato. Vim aqui com uma nova criação junto com meus cientistas medievais. E acabamos de criar a armadura Creeper, usando milhões e milhões de Creepers para criá-la. E agora sim, eu tenho um pouco de comida. Primeiro eu vou pegar as plantações dessa vila. Vou chegar aqui como um visitante. Mas no final eu vou me transformar em um Super Creeper e vou começar a explosão, a destruição. Olá moradores, essa vila aqui... Ah, olha aqui um golem de areia. Ele é um dos guardas, precisamos derrotar. Pega tudo isso, rápido, rápido. Temos que deixar essa vila sem suprimentos. E daí todos os Virards vão ser obrigados a trabalhar para mim. E assim eles nunca mais vão me atacar. Eu estou disfarçado de Virards, mas na verdade não. Eles são inimigos. Eles são todos do mal. Olha, tem um ferreiro, mais um bolem. Eu já vi dois seguranças de areia. Será que tem mais algum por aqui? Vamos pegar isso. Minérios, suprimentos. E agora que eu vou me transformar em um poderoso Creeper. E eu tenho aqui poderes de Creeper. Três, dois, um. Vamos explodir essa vila. Começando agora. Cadê? Primeiro eu tenho que derrotar os guardas. Vou explodir tudo. Ah, ele é forte. Ele é forte. Ele é muito forte. Vem, vem. Chega perto de mim para você ver. Chega perto. Derrotei. Olha aqui todos os moradores. A plantação vai ser destruída. Em três, dois, um. Já foi alguns Virards. Vem. Vocês todos vão ser derrotados. Porque eu virei um Creeper malvado. E vou derrotar a vila que também é malvada. Na verdade, eu não sou malvado. Eu tenho uma armadura muito destruidora. Que eu posso derrotar. Ai! Sai daqui igual a linha de areia. Sai. Sai. Sai daqui. E... Vai. Vai. Explode. Uhul. Derrotei ele. Ele não vai me vencer. Eles têm guardas. Tem. Mas eu tenho o poder da explosão. Aqui. Agora. Vamos explodir tudo. Olha pra isso. A gente consegue explodir absolutamente tudo. Ainda bem que eu consegui um pouco de alimento. Vamos sair explodindo toda essa parte. Uau. Nossa. Sobe aqui. Sobe, 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 sobe. Que eu cavei em um belo de um buraco. Vai aqui. Vamos continuar explodindo. Olha o ferreiro ali. Eu preciso passar aqui. Vamos. Uhul. Explodi aqui. Vamos explodir toda essa parte. E agora que a vila já foi um pouco destruída com o nosso poder de Creeper. Eu quero trocar para o nível 2. Essa daqui eu nunca testei antes. Esse aqui é o Creeper elétrico. Que tem uma explosão mega mais forte. Uau. Essa daqui é muito forte. Vamos. Continua aqui. Que eu quero explodir essa casa. Nossa. Essa daqui realmente eu consigo explodir a casa inteira. Se eu dar uma explosão dessa em cada espaço. Em cima de cada casa dessa. Eu acho que eu já destruo a casa inteira. Vamos ver. Vamos ver aqui. E vai. Explode. Vamos lá. Uau. A casa vira pó. Nossa. Isso funciona muito bem. Quebra esse bloco daqui. E olha o tamanho da explosão. Que essa minha segunda armadura faz. E eu vou derrotar todos esses zílios malvados. Antes que eles chamam reforços. E daí complica para o meu lado. Se vir aqui muitos e muitos golems. A gente não vai ter chance alguma. Contra eles. Essa casa aqui vai ser explodida. Em 3, 2, 1. Uau. Essa daqui é muito mais forte. Não sobra nada da casa. Eu gostei de virar um Creeper. Agora eu posso sair derrotando todas as maus. Que existem no Minecraft. Olá. Tchau casinha. Tem aqui essas plantações também. Vamos ver o tamanho que eu vou explodir. Aqui no meio. Eu destruí a plantação inteira. E a metade dessa outra. Olha ali. Tem muitas outras casas nesse lado. Vamos explodir. Porque eu sou um Creeper elétrico. E essa nossa armadura faz a gente ficar totalmente explosivo. Já foi aqui. Falta essa. Vamos terminar aqui também. E... Exploda. Conseguimos. Tem o ferreiro. É a casa mais resistente da vila. E uma das últimas. E... Vai. Explosão. Explosão. A armadura está falhando. Vai. Vai. Consegui. Não está falhando coisa nenhuma. É que realmente ela funciona em tempos certos. Tem esse outro lugar. Eu quero explodir aqui também. Pronto. Conseguimos. Olha esse poço. E agora sim. Eu acho que consegui destruir toda a parte da vila. Sobrou alguns vilas traidores. Que atacaram e roubaram toda a minha vila. Eles são muito malvados. Eles não podem ficar aqui. Eu vou chamar os outros monstros para me ajudar. E olha o que virou essa vila. Totalmente destruída. E agora sim. Estamos... Ai. Eu não deveria ter pulado dali, né? Não deveria mesmo. A vila ficou completamente destruída. Pelo super creeper. Cadê? Olha ali os outros vilas. Vamos chegando ali. Porque eles vão pagar por tudo. E agora sim. Uhul. Vamos andando aqui. Olha lá, villagers. Vocês estão aqui tranquilos, né? A casa... A vila já era. E agora temos que terminar tudo. Derrotando todos esses vilas malvados. Pronto. Agora sim. Eles não vão destruir mais nenhuma vila por aqui. Porque a vila do mal foi destruída. E estamos salvos aqui no mundo do Minecraft. Olá, villager. Eu sou o creeper. Você não está com medo de mim? Não está não? Mas deveria ter. Porque eu sou completamente explosivo. E agora sim. Sobrevivemos. Usando a melhor armadura explosiva. De todas. Eles estão aqui colhendo ainda. Não mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.